Pessoal, a receita de hoje é um sorvetinho, tá um calorão né, tá quente demais Então é um sorvete de menta, bem refrescante, mas tem a cereja do bolo né, que é chocolate Olha, aquele sorvetinho que derrete na boca, fica maravilhoso, uma delícia mesmo Então fiquem por aí e roda a vinheta mais linda do YouTube Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa, eu sou o João Pedro E hoje a gente vai fazer um sorvetinho pessoal, porque sorvetinho é tudo de bom, é uma delícia Um sorvetinho de menta aqui em casa, a gente é apaixonado né amor Muitíssimo Muitíssimo, aqui a gente é fã, o fã clube do sorvete de menta, chegar a comprar toda semana Não mexe aqui filhinha, não mexe tá Não, 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 não Não, não Tá bom, não mexe Então é bem fácil de fazer pessoal, prático Amor, vem aqui para os nossos ingredientes Não, não, pera aí pessoal, se é fácil, se é prático, o que vocês tem que fazer? Se inscrever nesse canal pessoal, que vale muito a pena Ativar o sininho, deixa os likes, comenta, compartilha Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba receita em casa oficial E os ingredientes vão estar na descrição do vídeo que vai ali, confere com cabeça e ficado, tá bom? Será que eu consegui falar? Acho que eu consegui né, deu para entender, tá bom? Vem aqui para os nossos ingredientes mano Eu tenho uma caixinha de leite condensado e 400ml de chantilly pessoal, esse daqui ó, creme chantilly, tá bom? E aqui eu tenho aroma de menta, que é para chocolate e confeitaria E eu tenho aqui um corante verde Agora a gente vai fazer a primeira coisa amorzinho Que a gente vai pegar um bol aqui e vai bater só o leite condensado na primeira parte, tá bom? Coloca o leite condensado, que eu já tinha esquecido de dizer E agora a gente vai bater ali um pouquinho para ele pegar um volume ali, uns 3 minutinhos, tá bom? Já batemos aqui, agora a gente vai botar o chantilly De preferência pessoal, bem gelado De preferência não, obrigatório Chega a estar criando uma natinha de gelo ali por cima, tá bom? 400ml Agora a gente vai colocar o corante Eu vou medindo uma colher de chá aqui, mas nem vou colocar toda Vou colocar assim, de primeiro, tá bom? Foi umas 4 gotinhas Depois a gente vai dosando para não ficar um verde muito escuro E aqui o aroma de menta Também vamos colocar uma colher de sopa Lá foi meia colher de chá E aqui uma colher de sopa E agora é só bater E o ponto eu mostro para vocês depois Mas dá uns 5, 6 minutinhos batendo, tá bom? Ó, vou botar mais um pouquinho Minha esposa disse que tem que botar mais um pouquinho Uma, duas, três Eu acho que agora vai ficar bom, né amor? Acho que sim Hum, vai ficar bom, né amor? Então, eu vou colocar no filme Vamos lá Pessoal, e o ponto é esse daqui, ó Levantou, caiu a pontinha, sim Tá no ponto ideal Agora a gente vai colocar num pote, tá bom, pessoal? Botar um chocolatezinho que não pode faltar, né? Aqui, pessoal Eu fiz uma ganache 100 gramas de creme de leite 100 gramas de chocolate Olha que ganache linda Agora a gente vai colocar o sorvete aqui Volta aqui, amorzinho, ó O potinho, potinho de 2 litros Acho que rende um pouquinho mais A gente coloca um pouco do nosso sorvete ali Não vai colocar todo, tá? Ficou super saboroso A quantia de menta e decorante Ficou ideal, né, amor? Perfeito Perfeito Agora a gente vai colocar a ganache aqui por cima, ó Tá bom? Já botei até demais, né, amor? Eu acho, como sempre E a gente vai pegar uma faca E vai fazer uns risquinhos assim, ó Pra se misturar um pouco Agora a gente vai colocar o resto do nosso sorvete Rendeu 1,5 litro, não rendeu bem 2 litros Agora a gente vai colocar mais um pouco de ganache E vai passar a faca assim, ó E daí, tá pronto É só tampar e levar pro congelador No mínimo 5 horas Ideal de um dia pro outro, tá bom? E tá pronto o nosso sorvete, pessoal Olha só a cremosidade A quantia de chocolate, né? Chocolate é tudo de bom Agora vamos largar aquela servidona aqui, né, amor? Vamos servir aquela taçona Ah, vou botar o dedo aqui Que é pra mim mesmo Olha só, amor Vai ficar bem caprichadinho Do jeito que eu gosto, né, amor? Meu Deus, amor E tu vai comer tudo isso, né? E mais um pouco Mais um pouco, né, amor? Eu acho que é só isso daí, né? Só isso daí tu acha que me sustenta? Olha só Vou botar uma mais no meio aqui Pra ficar bem bonita essa taça Pra ficar top demais Olha aí Credo, pessoal E eu sempre quis saber Fazer bola de sorvete Que nem sorveteiro Agora vamos tirar aquela fotona, amor E depois a gente volta, tá bom? Agora sim, amor Vamos ver o sabor Não, olha Olha a cremosidade Olha só Vê lá Não, sorvete de mento É meu preferido Hum, o chocolate, viu? Meu Deus Top demais, pessoal Não? Não E vê sobremesa ainda Depois daquele franguinho Que tava no forno Vai ficar uma delícia, né, amor? Ah, na verdade Olha Top demais essa receita Quer provar, amor? Sempre Olha, ficou uma delícia, amor Olha Abre a boquinha Aviãozinho Hum Muito bom Olha, olha Hum Que sorvete bom Só façam, pessoal Muito obrigado pela presença E paciência de todos Em mais esse vídeo Um grande abraço a todos E fiquem com Deus Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho